Música Olá amigos, bem vindos ao canal Rei do Som Hoje trazendo para vocês mais um lindo equipamento da Gradient Um aparelho muito conhecido Um STR 1050 Receiver Com muita qualidade, muita beleza também A gente começa observando aqui o aparelho pela parte traseira Nós vamos ver que tem muitos conectores Ele tem muito recurso E ele tem beleza e o som muito legal A gente vai ver aqui, cabo de força Original ainda com a marca da Gradient em muito bom estado A gente aqui do ladinho tem a chave comutadora de voltagem 110-220V E um fusível de proteção elétrica para não queimar seu equipamento Aqui logo em cima você tem dois fusíveis também para proteger os canais Então aqui você pode conectar até quatro caixas de som Respeitando sempre as impedâncias Simultaneamente Aqui você tem conectores para antena AM e FM E ele traz ainda a antena original de Ferritia e de AM Que é hoje apenas charmosa Não serve para muita coisa não Aqui você tem também alimentação elétrica Duas conexões de alimentação elétrica Para seus outros equipamentos E ele traz aqui ainda Conexão de tape deck DIN e RCA Você pode conectar também nesse aparelho Equalizador Ele permite isso Aqui você tem conexão auxiliar E você tem conexão de tape deck Ele traz conexão magnética e cerâmica Tem essa opção extra Ele ainda tem aqui uma saída a mais Também serve para outras tarefas com equipamento Aqui embaixo você vai ter o modelo dele Gradiente STR 1050 Aqui no cantinho esquerdo você tem Um conector de aterramento do tocadisco Ele está com esse botãozinho cobrado muito bonito E ele tem aqui também Conexão de pré e de amp Então o que significa isso? Você pode fazer com que esse aparelho Seja só um amplificador Ou seja só um pré-amplificador E para isso você vai usar essas conexões E mudar a chave aqui Para fazer essa alternância no equipamento Então muitas possibilidades Nesse receiver da Gradiente Ele é muito legal O som é muito bacana E a aparência é fantástica Eu vou fazer as conexões Vou virar A gente já volta para testar esse aparelho Virei aqui o receiver Nós vamos apreciar então o aparelho pela parte da frente Observando as laterais de madeira Tampa superior Um gabinete muito bonito Muito conservado E a gente vê também a frente do equipamento Que é muito bonito STR 1050 É um aparelho clássico da Gradiente Que a gente já conhece Muitos de nós Inclusive eu Gosta bastante Esse aqui a gente vê Com todas as teclas no lugar Um painel muito bonito Aqui o botão que muda as estações E aqui a gente vai vendo então Botão de volume Balanço Aqui o de função Que você tem a origem do áudio A MFM Fono auxiliar Então aí você escolhe Da onde vai vir o som Aqui os graves Agudos Aqui você tem a conexão para fone de ouvido O loudness Que acentua os graves Modo estéreo e mono Monitor Com essa teclinha aqui Você pode ouvir Tanto o tape deck Como o equalizador Também Pode fazer a equalização do som Através Dessa função aqui Aqui você tem A seleção para caixas de som Sistema A ou sistema B Você pode tocar até 4 caixas De som Simultaneamente Então temos aqui a tecla power Nós vamos ligar ela aqui E a gente vê já um painel verdinho Muito bonito Ele é tradicional mesmo Tem aqui a luzinha de estéreo funcionando E aqui o sinal ponteirinho Também funcionando Aqui a gente tem o ponteiro Nós vamos passar algumas estações Rapidamente Como de costume Eu vou aumentar o volume aqui um pouquinho Vamos passar aqui O som desses aparelhos É muito gostoso Tem parafrase do 374333 Hoje em dia Quando começa Em qualquer parte do mundo Sei lá onde Os caras participam A campanha na sua região De prevenção Onde chegada Fale com o seu corretor Ou acesse O P.A. Dos analistas aqui Diz até Uma noite em Buenos Aires Com os melhores Bom, dá pra ver que Deixa eu baixar aqui Apesar de não ter muitas músicas Nesse horário Dá pra ver que o FM Pega muito bem Várias estações Nós vamos passar então aqui Eu vou mudar no seletor E ele muda aqui também Eu vou até mostrar pra vocês Eu vou mudar pra fono Pra gente ver ele tocando Aí um toca disco A gente gosta Muito de toca disco Vamos colocar aqui Vamos ver Tocando aqui o canal Lado direito Lado esquerdo também Eu vou baixar mais uma vez Nós vamos passar pra auxiliar Pra gente ouvir um pouquinho De CD Vamos tocar aqui Eu vou aumentar o volume Lado esquerdo também Baixar aqui Vamos pôr outra música Pra ele tocar bem Lado esquerdo também Lado esquerdo também Vai gente STR 1050 Um equipamento super bacana Um vintage clássico Da Gradient Eu fico por aqui Agradeço como sempre A atenção de todos vocês A gente se encontra no próximo vídeo Se Deus quiser Grande abraço a todos Até lá E aí E aí E aí E aí Obrigado.